pessoal todos sabem que agora a documentação do seu veículo é feito através do site dos detrans dos estados então como está no formato online basta você acessar seu site do detran do seu estado aí no caso eu estou em minas gerais nós estamos acessando aqui o site do detran de minas gente bom nós vamos imprimir aqui o documento de 2021 então para você fazer impressão você pode fazer através do app ou do próprio site do detran aqui nós vamos digitar a placa do veículo então aí você digita a sua placa aí o renavã também só digitar como se pede aqui e aqui o cpf do proprietário também logo abaixo aqui nós temos crv o número crv ele fica no recibo aquele recibo de compra e venda do veículo então aquele número que fique negrito logo acima no canto superior direito não é fácil encontrar só marcar no seu robô e mandar visualizar então aqui ó está visualizando o documento de porte obrigatório do ano de 2021 então é muito simples a fazer é só seguir o passo a passo aí espero que esse vídeo seja útil para vocês é muito obrigado a todos vou ficar por aqui até o próximo vídeo